O que fazer com uma vantagem? Vantagem eu acho que é para ser usada no final do jogo, né? Naquela situação que você sabe que o resultado te favorece, você pode segurar ali para conseguir o título. Agora o que dá para notar é isso aí. Descontração, tranquilidade e um clima bem agradável. Não é porque nós ganhamos o jogo ontem, o primeiro jogo da final, que o clima está leve. O clima está leve faz tempo aí, até porque foi dito ali que o ambiente é ótimo aqui dentro, entre os jogadores, comissão, todo mundo brinca com todo mundo. O ambiente é espetacular. Lógico que anima mais ainda uma vitória em um clássico, né? Diante do seu maior rival, que é a equipe do Fortaleza. Essa vitória deixou o Vovô com vantagem para o segundo jogo diante do Fortaleza. Na verdade, o time de Marcelo Chamusca quer esquecer que joga por um empate. Repetir a atuação vai ser essencial para que o título seja do Vovô. Não vou falar aqui que vamos repetir, até porque cada jogo tem uma história diferente, né? Ontem foi uma história, em domingo com certeza vai ser uma outra diferente. Mas uma coisa é que a equipe do Ceará vai entrar focada, vai entrar concentrada e vai fazer sempre o melhor para que a equipe do Ceará venha a sair vencedor. Para os dois aí, mais um título cearense vai ser importante. Por isso, a expectativa é grande. Pio foi campeão cearense em 2015 com o Fortaleza em cima do próprio Ceará. Em 2016, em cima do Uniclinic. Agora, pode conquistar o seu terceiro título. Na minha terra, fazendo história, não tem coisa melhor. Vai ser muito bom para o meu currículo, né? Pode ser que seja o décimo primeiro título da minha carreira, como profissional. Então, que Deus nos abençoe, domingo. Já Felipe Azevedo pode ser bicampeão. Em 2012, foi o autor do gol que deu título ao vovô em cima do Leão. Para mim seria um bicampeonato com a camisa do Ceará, né? Contra o Fortaleza de novo. Ansioso para fazer um bom jogo, para que as coisas aconteçam tão bem quanto aconteceram ontem para a gente. Agora, mais uma decisão para o Ceará. O empate garante essa bandeira aí, balançando mais forte ao final dos 90 minutos.